Deus nos dê compreensão e amor Igual uma flor que ama seu galho Deus bondoso, pai da humanidade Com sinceridade, cantando eu falo Perdoai qualquer ignorante Que vive e erra, que no mundo a rolar Que não olhai para os caloniadores Esses condutores de meus falsos olhares Só assim toda a falsidade e toda a maldade Transforma em amor Acabai com a fome e a guerra Que sobre essa terra nos causa horror Fazei com que os traidores Errandes, senhores, amem suas nações E que sejamos uns bons brasileiros E no mundo inteiro humildes cidadãos Deus é grande protetor do bem Divino a lei sem ninguém rever A todos governa com muito carinho Ele é tão bonzinho, todos podem crer Este amor para a humanidade Quem não tem maldade pode receber Está escrito um provérbio que diz Qual será feliz é quem merecer Quem não tem maldade pode receber